Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto muito diferente, que eu nunca abordei antes. É quando eu era bem pequeno e eu comecei a jogar fliperama, uma das coisas que mais me fascinava era o som das máquinas, entendeu? Eu tinha o costume de jogar nos fliperamas, sempre sábados, domingos e tal, dificilmente ia ser de semana. Mas em alguns dias o fliperama ficava vazio, e no que ele ficava vazio, e eu não tinha dinheiro para poder comprar fichas, eu só ficava ouvindo o som das máquinas, eu só tinha esse acesso, porque é o que acontece. Minha mãe não gostava de financiar as minhas partidas nos jogos, então eu jogava o mínimo possível, para evitar vício e coisas do tipo. Meio que não deu certo, porque acabou que até hoje eu gosto muito, mas nada que hoje em dia me faça de sumir viciado. Até falei isso com o Celso, que é o dono do canal Diferenciando Games, a respeito de ser viciado. Mas é bem esse o caso da conversa de hoje. Como eu gostava muito dos jogos, o que acontece? Tinha os demo sounds, né? Por exemplo, esse aqui é o Get Star, né? Esse aqui é um jogo muito legal. O único som era esse aqui. O som do bonequinho descendo do planeta. Juntamente com isso, também haviam as máquinas de pinball. Então, como eu não tenho máquina de pinball aqui, eu represento por meio do visual pinball, algumas das máquinas que também tinham que demonstrar antes. Por exemplo, se nós voltassemos ao longo do tempo, esse seria o ano de 1987. Não é parecido com um susto não, tá? Eu deixo o som um pouquinho alto, porque a qualquer momento vai tocar a música desse negócio aqui. É apenas para lembrar um momento de nostalgia, sabe? Assim, da minha infância. É tão bacana lembrar. Até as máquinas de pinball tinham demo sounds. Não sei se vai tocar de novo, né? Bom, a máquina ficava parada e ficava tocando umas musiquinhas aleatórias. Aqui de novo. Olha que barato. E filmando com a câmera mesmo. Não é pena que às vezes embasse, né? Aí esse era o som. Aí, por exemplo, tinha outros jogos, né? Ghost in Goblins, tem alguma coisa engraçada. Ele tem a opção no meme, né? De você deixar o som ligado ou então tirar o som. Aí quando você tira o som... Olha como é que fica o som dele. Ele tem demo sound mesmo sem demo sound, entende? Ou seja, não tinha como não ouvir a música. Só se você tirasse o volume completamente. É, aí acabou o som mesmo. Vou botar um outro... Aí, ó. É só o som dos tiros e dos bichinhos morrendo. E desnascendo. Então não tinha esse som, né? Aí, continuando aqui, deixa eu ver aqui. Vou colocar uma outra máquina aqui. Que tinha um som muito bom. Claro que hoje em dia, né? É meio obsoleto. Meio difícil dizer assim. Ah, eu gosto desse som. Né? Algumas pessoas não gostam, mas... É só pra mostrar como é que era nos velhos tempos. Então eu chegava no fliperama e eu via esses sons. É isso em 87. Vai fazer 30 anos, caramba. Como é que pode? Pelo que hoje eu dei essa máquina que não foi corrigido, né? Pro visual pinball, mas... Só vai ter uma noção mesmo. Cavaleiro Negro. Ou pinball bom, viu? Essa máquina fala muito. Fire Action também. Titã. Aí a gente ficava lá... Jogando Ghost in Goblins, jogando Shinobi, God in Axie. E ainda tinha essas máquinas que envolvam. Quero lutar. Tudo bom, Cito. Topas. Se você aceita jogar. Muito legal, né? Deixa eu ver aqui outra... Ah, algumas máquinas bem antigas, né? Por exemplo, New Rally X. New Rally X. Espera aí. Psyu, psyu. Mostra-me que não é mais covarde. Ataque. Ela fala o tempo inteiro. New Rally X, Mr. Do, Donkey Kong, Defender e outros jogos. Bacana, né? Deu pra ver que era isso que ia acontecer o tempo todo, né? A gente jogando e essa máquina tá galarelando o nosso ouvido o tempo todo. Aí deu pra vocês ouvirem. Legal, né? Ele falar que ele é o Cavaleiro Negro. A procura de um desafio. Então é isso aí. Toda hora a gente tá ouvindo. Usando as máquinas de pinball. E de máquinas de vídeo. É Green Beret também. Era bacana. Mas aqui eu desativei. Na verdade eu desativei o Demos Sound de tudo. Porque o som da máquina às vezes é um pouco alto. E eu acabo tirando, né? Alguns dos Demos Sounds. Um dos que eu mais gostava, cara. Isso aqui, ó. O Demos Sound já era bem depois. Já não era a mesma época de ouro. O Demos Sound de The Street Chart 2. Tanto o Faixa Epedite como o World Warrior. Toma muita nostalgia, cara. Sei que as anos 80 foram uma época e os anos 90 foram outra, né? Mas isso era tão Demos Sound. Isso era um dos que eu mais gostava. Matava a aula pra ir lá pro shopping. Que era o único lugar que tinha até então. Em 1991. Que foi quando chegou a máquina de 90, né? Mas chegou em 91. Lá na... Oi, é de 90. Oi, de 91. Caramba, agora eu fiquei confuso. Parece que o World Warrior era de 91. Pensava que fosse 90. E aí nós ouvíamos o som. Era muito bom. Era alto pra caramba. Muita nostalgia, cara. Lembrar os 10 tempos, viu? Esse som... Ai, parece que eu tô no shopping. Então você não... Às vezes não tinha o que jogar, né? Porque você tava sem dinheiro, etc. E tal. E aí você ficava ouvindo o som das máquinas, né? Ficava ouvindo os jogos funcionando sozinhos e tal. Outro que eu adoro. Voltando de novo pros anos 80 é isso aqui. Agora guarde enquanto o jogo é carregado. Cara, adoro. E o ping-pong ficava lá rolando lá também. Era muito bom. Cara, que saudade que dá, sabe? A gente lembrar do som das máquinas. Eu falo assim, porque era tão divertido. Mesmo que você não tivesse dinheiro pra jogar, mas você ouvia os sons e via os jogos funcionando sozinhos. Até ter o momento de ter uma ficha e poder chegar lá e jogar e fazer o que você quisesse. Pra finalizar, gente, outro som que me amarrava era esse aqui, ó. Poderia ficar o dia inteiro mostrando os demos áudios que eu mais gosto, né? Mas o tempo é muito curto. Esse aqui muita gente conhece. Ah, poderia colocar um monte de coisa aqui. Tão bacana. Dá saudade. Tóquio. Tocava aquela musiquinha. Ai, ai. Pessoal no passado agora. Ai, que saudade. Que música, né? Que música, né? Dá saudade, bicho. Dá saudade demais. Eu fico assim pensando, né? Como passa rápido o tempo. Eu lembro quando eu era criança e jogava isso. E eu ficava no aguardo, né? De alguém colocar uma ficha e jogar o jogo. Porque muito do que eu aprendi foi vendo o pessoal jogar. Então assim, é tão bom, sabe? Relembrar coisas tão agradáveis. Fico assim, muito feliz. Gente, muito obrigado por assistirem a esse vídeo. E depois, se vocês tiverem algum demo sound que vocês curtam, tanto de videogame quanto de fliperama, me avisem. Porque eu acho barato. Se gostarem do vídeo, cliquem no botão curtir, por favor. E divulguem o canal para alguns amigos. Vamos falar de jogos antigos e manter viva essa memória tão agradável. Tchau, gente. Tenha uma ótima semana. Tchau, gente.